Todas as unidades restantes, precisamos de mais tempo para armar as cargas na fábrica de droids. Temos que expulsar essas latas velhas. Só sobramos nós, senhor. Mas pode voltar para nós. Todos os nossos centros de comando ainda estão ativos. Um fosso de comando e uma área de preparação de veículos. Peçam ajuda e encontrem alguma coisa que se mova e tenha uma arma bem grande. Contatem a República. Façam o que for necessário. Digam a eles que precisamos de ajuda agora. Consertem aquele andador imediatamente. O terminal de comunicação está avaliado. Ascursão. Isso. Equipe de solos sob ataque. Precisamos de ajuda. Repito. Precisamos de ajuda. Transmissão recebida. Estamos a caminho, pessoal. Certo. Próxima parada, a área de preparação de veículos. Construindo os sensores inimigos. Estes ganhados! Abra um espaço! Cala da lançada! Protejam aquele veículo com as suas vidas! Preparação do veículo iniciada! Um aliado acabou de chegar! Pronto, lançados! Estão arruinando todos! Deve estar offline de novo! As avarias do ATT estão se preocupando as coisas! Só mais um minuto! Ótimo! Aquele ATT era o que a gente precisava! A boa notícia é que temos um ATT e ajuda está a caminho! A má notícia é que os geonosianos contaram aos droids o que nós estamos fazendo! Eles estão desembarcando mais latas velhas de alguns transportes! Se vocês não os destruírem, os droids vão marchar direto! Para a fase! Destruam os transportes antes que possam retomar a fábrica de droids! Os disparos normais não vão adiantar contra os escudos! Vejam se o andador tem cargas sônicas para um canhão pesado! Taha! Começa! Tchau, tchau. 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 As defesas deles foram reativadas. Aliado vindo, em movimento para ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A república está na ativa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.